Uma só, uma só, o mais importante é a luta, a vitória. Vai ser formalizado nos próximos dias, mas uma comissão instaladora de um partido político promovido pelos jovens, desta vez a iniciativa do músico e ativista cívico Nelson Adelino Dembo, mais conhecido por Gangstar. Vamos agora formar a partir daqui a duas semanas a própria comissão instaladora e entregar as nossas papeletas ao Tribunal Constitucional. Gangstar diz que o objetivo é criar um partido por via dos jovens, mas que poderá congregar todas as franjas da sociedade. A minha questão não consiga que ele seja propriamente um partido de jovens, é um partido fundado por jovens. Não quer ainda, de alguma forma, ter considerações em relação à própria designação, o objetivo é criar um partido por via dos jovens, mas não está isento a entrada de cotas dentro do partido. Não, naturalmente. Somos um partido com inclusão, não olhamos para a credo religiosa, não olhamos para a pigmentação da cor da pele, olhamos para essa Angola, na sua profundidade, que a Bindogonena, do Mário Leste, todos valem. Pese embora que a ideia seja um partido fundado por jovens. Desde já, eu quero estender aqui a solidariedade do Dr. Abel Chivu, e também, de alguma forma, chamar a atenção às próprias instituições do Estado. Se a gente fazer da melhor maneira, eu acredito, e eu tenho fé, tenho fé, eu acredito no meu... Kokemukuta Luanda.